Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais uma receita. É um bolo integral. Vocês precisam de uma forma, assim mais ou menos, picada. 4 ovos, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar mascável, 1 xícara de trigo integral, 1 xícara de aveia em flocos, ou pode ser mais fina mesmo, 2 colheres de alinhaça, 2 colherinhas de chia, e 100 gramas de castanha picadinha, 1 xícara de óleo, e 1 colher de fermento. Agora eu vou colocar os ovos, o açúcar, a linhaça, o óleo, e a chia. É melhor, eu costumo fazer no liquidificador, dá também, mas agora eu vou fazer na batida. Dá pra fazer no liquidificador. Agora coloca o trigo integral, a aveia, e bater. Agora colocar as castanhas. Se quiser fazer no liquidificador, pode fazer. Só não, aí não bate as castanhas junto. 1 colher de fermento. Fica muito gostoso esse bolo. Mais um, com o máximo 30 minutos pra assar. Para finalizar, coloquei 2 bananas picadas, que eu até tinha esquecido. Agora colocar na forma novamente. Olha, essa cuca fica muito gostosa. Levar no forno, deixar mais ou menos, o máximo 30 minutos. Ela assa rápido. Agora eu vou fazer uma farofa pra colocar em cima. Quem não quer... Ó, agora eu vou fazer uma farofinha. Quem não quer, não precisa colocar. Aqui, tem 3 colheres de açúcar mascavo, e 2 colheres de trigo integral. Já botei aqui junto. E 1 colher de margarina. Se gostar de canela, pode colocar um pouquinho só de canela, assim ó. Bem pouquinho. Agora é só mexer. Vai formar, ó. Peraí, peraí, ó. Mais, 1, 2 colheres, bem cheia de coco. Um pouco ralado. Agora é só dar uma mexidinha. Quem tá de dieta, que não quer comer, né, leite, que não vai leite, vai só óleo, aí faça essa sapuca que vocês vão gostar. É do açúcar. Bom, agora é só levar no forno. Então, pessoal, a receita de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. se gostaram, se gostaram, cliquem em gostei pra ajudar a divulgar o canal. Se inscrevam aqui pra receber toda semana uma receita nova. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.